Fala galera! Oba, oba! Beleza? Aí sim! Galera, o que tem pra hoje? Hoje é o seguinte, hoje, como vocês sabem aí, eu fizemos um corte da orelha dos cachorros, dos dogzinhos aqui, certo? E aí hoje vamos fazer a... Tava fazendo a tala deles hoje, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo, certo? Olhei aí o rapaziada fazendo, aprendi aqui um pouquinho com um, com o outro, achei o jeito melhor pra fazer. Foi ontem lá, comprei todos os que eu vou precisar pra fazer esse processo aí, e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando pra tá fazendo a tala da orelhinha deles, certo? Vou fazer pelo menos um pra vocês verem, que vai demorar muito pra fazer em todos, tá? Fazer em holandês, aí vocês vão ver o procedimento como é, tá? Eu aprendi, e se eu consigo passar pra mostrar pra vocês, valeu? Tamo junto? Então é o seguinte, o que eu vou precisar? Aquele espaguete de macarrão, certo? Que eu vou cortar, tá cortando, tá? O espaguete de macarrão que eu vou tá usando, aquele de piscina mesmo. Vou tá usando espetinho de churrasco, vocês vão ver pra que que é. Deixa eu ver o espetinho de churrasco, certo? Um estreitinho lá na valazinha pra cortar o macarrão. Espaladrapo, pra montar esse esquema. E antes de colocar a tala neles, eu vou ter que limpar a orelha dele por dentro, né? Pra tirar toda a impureza, pra ficar limpinho, pra poder grudar o espaladrapo. Eu vou usar soro fisiológico e a gasezinha pra tá limpando a orelha dele por dentro. Uma luvazinha pra ficar bacana, certo? Então é isso que eu vou usar, pra me fazer a talinha dele, no holandês, certo? Então é isso. Galera, desde já avisando o pessoal que tá acompanhando o canal, que tá chegando, que tá dando aquela força pra um amigo. Seguinte, vamos lá rapaziada, vamos se inscrever no canal, assinar o sininho, pra quando chegar novos vídeos o pessoal tá assistindo, certo? E pro canal ajudar a crescer, valeu? E avisar o pessoal o seguinte, essa semana tá uma semana movimentada, vai ser bacana. Essa semana tem lá um evento, PEBRJ, encontros de extremos bullies em Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, da IBC. Vamos estar indo lá com o amigo Rabin, que já estamos quase uma parceria bacana, eu e o amigo Rabin, que a gente tá caminhando junto nessa trilha aí, junto desses eventos aí. Tá me apresentando uma rapaziada, tô começando agora, dando aquela força bacana pra mim, certo? Então é isso. Vamos estar no evento amanhã, vou filmar aqueles vídeos bacanas, o pessoal tá botando, certo? E essa semana, de repente, ainda não vamos lá visitar o... vamos ver qual quando a gente vai visitar lá na semana. Se é lá o Carlinhos, se vamos lá visitar o Grande Cima, ou vamos entrar em contato com... pra ver se a gente vai lá ver o Argos. O pessoal tá vendo aí, valeu? Então tamo junto, rapaziada. Então eu vou preparar o esquema todinho aqui, mostrar como tá preparando e vocês tá acompanhando aí, valeu? Tamo junto. Até já. Bora lá. Galera, então é o seguinte, o macarrão aqui, eu vou cortar, fazemos uns 15 centímetros aqui dele. E aí vocês vão tá vendo aí, em qualquer esquema. Não sei muito não, né? Ó, se parecem aqui, ó, vendo? Aí você parte ali, em quatro partes. No meio. Duas bandas. Aí eu vou partir agora em quatro. Quatro partes iguais, certo? Dá pra... Dois dogs. Então é o seguinte, Um palito de churrasco, ó, enfia dentro, ó. De repente, você tem que dar uma paradinha que fica muito grande, se apertar aqui essa... Eu fazia lá, a pedra do dog. O holandês é bastante grande, então tem que ser não muito pequeno. Aí eu cortei aqui, ó, as pontinhas. Fica mais redondinho, simétrico. Não apertar, fica mais legalzinho. Tá? Vou botar também. Aí, ó, introduzo o palito de churrasco no meio, ó, vendo? Pra não ficar mole, pra sustentar o negócio. Não vou botar mais pra não despassar, pra machucar ele. Aqui em cima, ó. Corta o excesso. Corta o excesso, aí fica durinho, né, pô? Vamos botar lá, vendo? Nele. Aí eu vou fazer o quê? Pra uns paladrapo, ó. Tá vendo? Tá? Enrolando aqui, paladrapo, certo? Deixa eu ver aqui embaixo, você tem que virar as paladrapas, vendo? Vai virar, botar o lado da cola. Dá a volta nele. Pra cima. Pra quê? Pra tá vindo colando na orelha do dog. Quando você botar lá, Vai tá colando. Vendo, ó. Como tá colando, olha a dor, vendo? Aí eu vou preparar outro aqui, e mostro a gente a seguida, valeu? Até já. Calma aí. Galera, então é isso. Tem que fazer aqui, ó. A limpeza da orelha do holandês. O holandês é um dog muito tranquilinho. Não perdoa muito, vendo? Às vezes ele tá limpinho, já que eu tinha limpado antes. Eu vim fazer a sepsia da orelha dele. Esse sepsia, tá mal bacana, viu? Maurício lá e o Alex, com essa porra de bacana, com ele tô usando. Esse sepsia, porra, chique pra caralho. Preparar a limpeza só, né? Mas assim, esse sepsia. Ó. Esse sepsia no cachorro. Deixa bacana, limpinho. E aí, ó. Pega a taula, que é feitante, ó. Bota bem lá dentro da orelha dele, lá dentro. Cortei um pouco, ó. Tá bem lá dentro. Nossa, a gente só vai ver que o valor atrapalha um pouco, cola um pouco. Ele limpe, ó. Cortei lá dentro. Pra não sair. Uma. Tá em pézinho já, ó. Lá dentro, ó. Segundo, vendo? Depois a gente pede sozinho a orelha, vendo? Seria muita coisa mais. E aí, ó. Só pega aqui, ó. Passa pra tinta, assim. Lá. Vou botar aqui, ó. Um pouquinho assim. E aí, você Levanta a orelha do dog. Vai. Tá aqui, ó. Um pontinho aqui, ó. Quando ele é bem bacaninha, ó. Um pedaço que eu vou ficar ali, ó. Se for muito curtadinho, tá de lá. Minha mãe, ele tem um pezinho. Vamos lá. Se eu quiser levantar mais, eu posso puxar mais pra cá. Pra ficar ali mais pra esse pezinho, né? Galera. Então é isso. Vocês viram aí a talinha aí. Eu fiz ela grande, mas depois eu curti. Diminui um pouco ela pra ficar bacana. Cortei melhor. O processo é o mesmo. É isso aí, ó. O holandês vai ficar. Tá aqui uma talinha. Vou aplicar nele o Clodotron. É. Injetado. Pra ficar bacana. E isso aí, ó. Elezinho, ó. Tá bem bacaninha ele, ó. Muito, ó. Holandês. Ó que cão. Temperamento muito. A menos. Galera, então é isso aí. Só pra agradecer. Obrigado. Vamos lá curtir o canal. Daqui a pouco é o seu amigo. Não se esquecendo. E vamos acompanhar a novidade aí. Valeu? Até já. Tamo junto. Já é.